Mexa no horário, que votou no Bolsonaro Vai pra casa do caralho Você busca um lugar, sepa que você achou Isso é batalha do quem? Batalha do metrô Uou, uou, uou Batalha de caralho Petro caralho Poupou, poupou Eu lembro que esse ano nós se enfrentamos na final Só que a condição era diferente, você que era o atual Esse ano aconteceu de eu conseguir ganhar o regional Só que pra mim não tem diferença Porque o meu sangue de rima é igual Eu tá classificado, não vai mudar nada Você classificou, não mudou nada também Hoje eu sei que essa sede de rima O Jack tem também A gente se enfrentou no regional Sabe que eu faço o verso do legado Só que eu não tô aqui pra cobrar outros resultados passados E você nem deve, porque você vai cobrar resultado passado Ou arrombado, você é MC, não é jurado Então coloque no seu próprio quadrado Realmente, meu amigo, você sabe eu faço a sinfonia O que você é, eu já fui um dia E isso só dura 365 dias Então use bem o seu tempo Porque sabe que o corpo é um templo Eu já falei nessa porra, moleque Eu não vivo somente de um momento Eu não dei mudado nada Até porque sabe na batida Pra você isso não mudou nada Mas algum título mudou minha vida Algum título mudou sua vida Eu não acho que esse título mudou minha vida Eu ainda sou o mesmo MC que tá rimando na mesma batida A diferença é que eu não tô mandando as mesmas rimas repetidas E eu tô chegando no ponto final Mas não vou esquecer o ponto de partida Você chega no ponto final Não esquece o ponto de partida Até porque se você esquecer Já vai ser um motivo pra parte da sua vida Realmente, meu amigo, é o ponto final Sabe que esse é o tropeço O ponto final parece com o começo Só que diferença o valor e o preço É diferença o valor e o preço Tipo o ponto final e o começo Na verdade, acho que essa história Ela é de outro endereço Porque existe até o começo E o ponto final até dessa partida Mas nunca adianta lembrar do destino Se você não tá aproveitando a ida Ô, você não tá aproveitando a ida Moleque, sabe que eu peguei até uma bagagem Eu paguei uma passagem Eu não aproveitei a ida Aproveitei o caminho Aproveitei a viagem Pode crer, moleque Você rima mal Até porque você não tá mandando aqui um instrumental Você é o cara do caminho Só que na verdade se partiu Quem não construiu a casa No fim, mora no quintal Quem mora no quintal Toma um pau Sabe que agora, mano Eu sei que eu não tô sozinho Porque tem gente ao meu redor Mas eu me sinto só Por isso que eu tô nesse caminho Sabe por que que agora eu tô nesse caminho? Porque o meu final um dia ele vai ser eterno Eu tô nesse caminho Porque eu sou tipo PK Eu sou querido no céu E sou amado no inferno Você é querido no céu E amado no inferno Inferno é o mundo moderno Ele acontece agora Você é querido no céu E amado no inferno Então, seja amado onde você mora Pra você ver como é Até a diferença Até porque tá ligado Que essa rima é uma lombra Você é o BK Porque é querido no céu Já eu sou BK Porque eu sigo nas sombras Muito barulho pra batalha Muito barulho pra final Começando por quem terminou Nesse primeiro round Muito barulho pro Jeff Diferentemente Oliveira Jeff Peraí, peraí, peraí Tem que falar assim Que acho que o Jeff foi esperar o barulho Mão pra cima Oliveira E aí, família Geral com a mão pra cima Que isso aqui é final, caralho Geral, vem Vem geral, vem geral Quem não botar a mão pra cima Tá mandado Vocês estão fechando É pesado 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vem! Oh, ajoelho Vem, faz a press Bate esse cara no jazz Bate esse cara no jazz E ajoelho, e faz a pressa Esse cara do Jack, a de cara do Jack E ver no oh, oh, oh É o que é esse carai Pô, 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 pô Algo que eu vou te dizer, você é MDG Eu sou tipo uma doê, queria construir uma MDB Pra ver se no passado, algo redorne a ser como era antes Só que louco isso vai mudar, no final somos retratos na nossa estante Então, é, junte um pouco de vida e junte um pouco de vivência Pra você entender que viver sua vida certo é viver com inteligência Aprendendo e vivendo, como se fosse a lei da sobrevivência Só que na batalha é a lei da selva, nunca espere do oponente clemência Na verdade eu não sou uma doê, mas imagina todo o nosso trabalho Sendo recompensado a gente que mano, recebendo um salário Imagina isso acontecendo, nós mandando o bigo pro caralho Então eu sou tipo uma doê, tô fazendo você imaginar esse cenário Mano, eu não tenho uma máquina do tempo, porque eu faço improvisada E quando eu faço minha rima, eu represento essa quebrada Hoje não tem máquina do tempo, porque aqui eu tô na levada E o cara que vive no momento do presente, não precisa de espanada Não precisa de espanada, por isso sua rima não é necessária Então imagine esse cenário, 3-3-3, número conta bancária Só que pra mim você não é da Zara, porque cê sabe cê é uma fraude Cê nem é underground, uma doê 30 pra 1, eu 30 punch pra 1 round 30 punch pra 1 round, só que com MDG mesmo assim cê não compete Eu já vi no zero zero zero, hoje é jackpot 777 Cê tá entendendo? Eu sou o Deus, só que na verdade eu sou um menino Porque aqui na batalha da aposta, sua casa que quebrou o cassino Você é a casa que quebrou o cassino, até porque cê sabe que a rima é em brasa Não sobe pra nasa, você é a casa de aposta, sua aposta da casa Então aposta em mim como um prêmio, porque cê sabe que é improvisação 777 contou com a sorte, só que não existe sorte em uma legião Não existe uma sorte numa legião, essa legião aqui é enlouquecido Porque tá todo mundo louco, mesmo assim nós não passa batido Você é a bosta da casa, sabe que eu faço improvisado Eu sou o cabalazarão, você é o apostador azarado Eu sou o apostador azarado, porque eu sempre dei sorte pro azar E realmente amigo, nunca esperei a sorte me encontrar Já que agora eu sou um apostador, você sabe eu tenho um conteúdo Eu tinha 30 fichas por cento, olha só, perdi tudo Olha só, você perdeu tudo, sabe que eu vou te falar Só que se for assim, isso é vôquer, você tem que saber jogar Sabe por quê? Mesmo quando eu tocar carta ruim, o meu rosto é cheio de certeza Porque eu aprendi a me virar, mesmo se eu tiver as piores cartas da mesa Terceiro! 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 E aí família, vamos ver se esse quer o terceiro round mesmo Vou pedir, eu quero ver geral gritando Quem quer terceiro round faz barulho! O que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no outro! Vem no outro! Vem no outro! Vem no outro! Então é melhor você se encontrar, porque senão você vai se perder E ao se perder você vai se achar Aí o ego já tomou conta, não tem nada aí pra você preencher Outro lugar e outro patamar Outras pessoas que vão te dizer O que fazer ou como ser Outros contratos serão assinados Você já não vai ser o mesmo cara Não vai ser aquele mesmo fracassado Que não tinha nada e queria o tudo Só que o tudo chegou na sua mão E você não soube aproveitar Por isso que o momento virou só uma recordação Só que eu fico feliz quando não vejo a mesma paisagem olhando pra janela Pois o que me assusta não é a mudança É continuar vivendo na ausência dela Isso que pra mim é uma coisa paia A mudança tem que acontecer Só que não vai ser por um contrato Porque é na mente que eu mudo você Não tem um contrato milionário Que você tem que assinar Na vida existe dois caminhos Será que é o daqui? Será que é o de lá? Só que quando eu tô rimando no beat É como se eu me sentisse livre Eu não ligo como nós vivem Eu me encontrei em lugares que eu não tive Você se encontrou em lugares que você não teve Realmente a sessão Eu me encontrei em livros que eu não tive Nesses livros eu vi inspiração Mas nunca teve uns heróis meus Olha só que ironia Quando você nasceu Deus te deu um contrato Você vai existir por x dias Por x dias Por isso que eu tô num momento Você viu livre Eu vi recordação Eu vi livre Eu consegui ver livramento Porque ele me livrou de várias coisas Por isso que eu vou falar Aqui eu sou marechal Já já saiu disso Por enquanto eu vou te livrar Já já saiu disso Só vou te livrar Você nem entendeu Porque não é da época Então que se foda mulher Que você só fez a rima bonita Aqui pela métrica Já que é marecha Eu vou até livrar Até porque você sabe que eu rimo bem alto Porém no show desse MC limitado Em vez de cantar Arremessou livro no palco Arremessou livro no palco Isso que aconteceu Ele é da mesma época E eu também não sou E quem mandou a referência Na batalha que fui eu Isso que aconteceu Você sabe que eu faço freestyle Eu sou a pessoa que estuda E quando eu faço rec A minha era que eu vim pai Na minha rima ela nada muda Realmente ela nada muda Não é porque eu faço a improvisação Quero mudar sua geração Pra que eles pesquisem Depois de ouvir sua rima E não só viste pela porra Da sua entonação É Você sabe que agora que eu já fiz Você não ouviu o Coruja Então faz uma dig Você não sabe Estude igual eu fazia quando eu vi Fábio e Luiz Você viu o Fábio e o Luiz Eu sei que você é humano inteligente Eu sou tipo o Coruja Pensei eu acertei Veio de um ângulo diferente É por isso que agora eu estou te batendo Sabe porque eu calo seu fim Você tá reclamando que ele grita pra mim Mas quando é com você Você não acha ruim Quando é comigo eu não acho ruim Mas eu nunca vou achar Porque essa disciplina Eu só usei uma carta mano E você viu como você é tão novato Que você se ofendou com uma rima Mas de que que eu sou eficiente Até porque você tá ligado na moral Se você se ofende com uma rima Ou uma rima entra na sua mente Não tá pronto pra ganhar porra de um salão Na verdade eu não sou novato Eu sou amador Essa é a diferença entre uns e sagaz Você é o profissional E eu sou o amador Amador não é ruim É quem ama o que faz Por isso lembro que eu vou te bater Sabe que eu vou ter que falar No passado você chegou e não fez nada Hoje eu garanto que eu não faço lembro Quando eu for rimar lá Barulho pra final Olha aí sim mais de novo Vamos indo pro final Começando por quem terminou Quem acha que o Oliveira Foi espelar o barulho E mão pra cima Jeff Jeff Oliveira Papo de mão Papo de mão Quem acha que o Oliveira Foi espelar o barulho Fica com a mão pra cima aí família Deixa eu contar logo Deixa eu contar logo Quatro Quatro Cinco Seis Sete Sete Mões Tá levantando É Oito Eu acho que o Jeff Foi espelar o Fica com a mão pra cima Vai dá mais Máximo respeito Foi uma boa batalha mano Muito barulho Muito respeito Põe em vez Boa